Fala galera, e aí? Pô, quem está vendo dos desafios da cadeira, cara? Eu fiquei curioso, eu quero ver essa parada. Vou fazer com a minha mãe, que é uma gordinha, mas acho que vai dar certo. Vamos ver como vai ficar essa parada aí. Ó, vem. Ó, primeiro vai ser, ó, aqui ó, isso aqui é uma mãezinha. Aí a galera fala que tem que dar dois passos para trás. E aqui ó, um, dois, aí estica aqui, ó, com a cabeça, aí põe no peito, e levanta. Cara, no bagulho, olha só, ponturrilha. Porra, mas com muita dificuldade, olha, de novo, vamos aí, vamos aí, velho. Ó, engraçado, eu acho que, ó, um, dois, vai junto aqui, ó, a cabeça aqui, botar no peito, e levantar. Caralho. Só se tiver muito equilíbrio, consegue, cara, traga aqui tudo aqui mesmo. Agora vai, com a mulher, muito mais fácil, vai, mãe. Vamos, junta. Ó, aí já, um, passo para trás. Um, dois. Isso, junta o pé. Vai, encosta, põe em gostar. Consegue baixar mais? Aí. Está desacaneando. Não, pronto. Põe no peito, segura no peito. É que você, ah, agora levanta. Olha aí. Quando está baixando a barriguinha. Porque a barriguinha dela atrapalha, ela botar no peito. Eu não sei que nada na pele. Não, vai de novo. Não sente aqui na ponturrilha, aqui, viu? Não, não sei. Não, nada. Não, filho. Vai, dá dois, dois. Um, dois, junta. Junta o pé. Junta? Vai, dou, eu não posso. Agora, abraça. Faça a cabeça. Segura. No peito. Põe no peito. Pô, não. Não, certo, mãe. Quando bate no aparelho, vai. Puxa. Travou. Vai, levanta. Levanta no peito. Você tem perda. Vai. Pô, eu não sei. Trava. Caralho. Eu tenho que doer o fogo. Então, mas é que é o certo, eu acho. Porque a perna da mulher, eu acho que essa perna da mulher é mais curta, galera. Quer ver? Vai. Poxa, não é possível. Acho que é o tronco, alguma coisa aqui, ó. Um, dois. Tá, vá. Acho que eu fiquei muito perto. Agora, é. Desce. Tem que ser mamãe, não é um mundo especial. Vai, abaixa a cabeça. Ai, que 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 aconteceu? Você não tá empinada. Isso que a gente tá batendo ali. Entendeu? Isso que a gente tá batendo ali. Vamos aí. Gente, é especial. Pô, mas eu consigo, então. Mãe, você dá um passo grande, outro, você dá curto de formiga. Aí, agora sim, junta. Vai, vai, vai. Junta. Ponto essa goma. Pode, vai. Aí. Fiquei muito louco. Pode, é, mas vem aí. Vou cair, porra. Não vai. Porra, aí que dá certo. Entendeu? Antes de currir a mulher, ela dá um passo grande, outro de formiga. Aí, tu tá bom, não. Porra. Aí, você vai, filho merda, tá vendo? Vai. Um, dois. Chega. Agora, embaixo da cabecinha. Não vai cair, cara. Não vai cair, não tô conseguindo. Vai cair, não tô conseguindo. Vai cair, não tô conseguindo. Vai cair, não. Vai cair, não. Não, 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 não. Pera, galera. Fazer comigo, ó. Eu vou ter na brechinha agora. Não deu. Ó, ó, ó. Um, dois. Mas que sem a cadeira também não dá, cara. Aqui, ó. Aí, porque o tronco fica, o tronco fica muito reto. Se tu segurar aqui, tentar subir, ah, dá. Agora, com a cadeira. Toma aí, ó. Com a cadeira aqui. No peito. Até consigo, ó. Mas com muita dificuldade, forçando aqui. Não, não sei. Não sei. Tá, agora encosta. Bota aqui. Puxa no peito. Agora levanta. É. Com facilidade. Depois, eu consigo. Mas é, galera, é isso aí. Eu acho que sente, eu sinto um pouco aqui, repuxar aqui atrás. Não sei se porque o tronco da mulher é menor, o tronco do homem é maior. Que fica meio, é meio, é tipo, até conseguir um pouco, mas com muita dificuldade. A mulherada, não sei o que acontece, ela levanta com muita mais, muito mais facilidade. Não é? Mas é isso aí. Tentei. Então é isso aí, galera. Tamo junto. O gás ficou aberto. O gás ficou muito aberto. Aí, ó. Fechou o gás aberto. Eu morri agora aqui ao vivo. Olha só que merda. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. Comenta com o tipo, eu giro. O importante é interagir, trocar essa ideia aí. Valeu? E depois eu vou fazer um vídeo aí trocando mais delas com a mulherada aí. Que papo reto, hein? Papo de sujeito homem. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.